De que adianta ter o mundo inteiro e ainda assim Não ser feliz Felicidade não se acha em prato ou não Mais naquilo que o mestre diz E tantas vezes busco tanta coisa Que no fim de tudo é vaidade De vaidades Mas eu me lembro do meu criador nos dias Da minha mocidade Que adianta ir atrás do vento se um dia tudo acabará E tudo que eu adquirir aqui não perecerá Mas eu me encontro em teu amor És o motivo de todo o meu louvor És meu refúgio, minha proteção Tu és o único que pode me dar A razão de viver De que adianta ter o mundo inteiro e ainda assim Não ser feliz Felicidade não se acha em prato ou não Mais naquilo que o mestre diz E tantas vezes busco tanta coisa Que no fim de tudo é vaidade De vaidades Mas eu me lembro do meu criador nos dias Da minha mocidade Que adianta ter o meu criador nos dias Da minha mocidade Que adianta ir atrás do vento se um dia tudo acabará E tudo que eu adianta ter o meu criador nos dias Da minha mocidade E tudo que eu adquirir aqui perecerá Mas eu me encontro em teu amor És o motivo de todo o meu louvor És meu refúgio, minha proteção Tu és o único que pode me dar A razão de viver Glu thatsi 최asão O O O O O O O O Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.